Gente, nem o albergue municipal dos bandidos, né? Os bandidos estão perdoando. O morador teve seus itens pessoais furtados ontem no albergue municipal. As informações do setor policial com ele, o repórter Rodrigo Lucas. E na noite de ontem a polícia militar foi acionada para comparecer até o albergue municipal. Porque, de acordo com o morador do albergue, ele saiu para trabalhar às seis horas da manhã, como de praxe, né? Todo mundo faz isso, sai para trabalhar às seis, às vezes volta lá no final da tarde. E ele saiu para trabalhar nesse horário e retornou às 17 horas e 30 minutos. Quando ele voltou, ele foi até o quarto onde ele estava, ele percebeu que havia sido furtado. Vários pertences pessoais haviam sido furtados. Ele entrou em contato com a polícia, acionou a polícia, a polícia foi até o local, compareceu lá. Só que o que acontece? Ele não sabe quem poderia ter feito esse furto. Inclusive, no local, há imagens de câmeras de segurança, só que ele ainda não teve acesso. Agora a polícia espera pegar essas imagens de câmeras de segurança para tentar saber quem foi o ladrão que furtou, então, esses objetos pessoais de dentro do albergue. Para você ver, né, Israel? Você e todos que acompanham o TVC agora. Nem o albergue está sujeito aí a escapar, estar livre desses indivíduos que estão praticando furto aqui na cidade de Três Lagoas. Volto com você no estúdio.